Há mais de 30 anos, a Concrete Prémoldados leva muito mais qualidade, rapidez e praticidade para a sua construção. Aqui os postes de concreto são avaliados por profissionais especializados. E sua armação é feita por estribadeira moderna, garantindo mais funcionalidade e segurança. Nossos pavimentos e intertravados agregam uniformidade, beleza e resistência. E o seu controle de qualidade é garantido até na hora da entrega. Concrete Prémoldados. Tempo e agilidade ao seu favor.